Salve rapaziada, passando antes do vídeo pra lembrar vocês de deixarem o like, mano E vou fazer um pedido aqui, bora compartilhar esse vídeo aí com pelo menos um amigo seu aí no whatsapp, mano Então é isso, mano, compartilha o vídeo com pelo menos um, imagina se cada um de vocês aí compartilhar A gente vai voltar a ter o feed do canal, demorou? Tamo junto rapaziada, conto com vocês aí, é nóis demais, valeu, fiquem com o vídeo Salve rapaziada, mil grau, quanto tempo nós não começamos um vídeo assim, hein, moleque Só naquele grauzão aí, ó, chave, moleque, e neutro Vamos ligar a nave aí agora, ó Ligada Dominada aí, ó Engatada de novo Passar aqui na ponte, ó Quanto tempo nós não começamos um vídeo assim, hein, família? Quem é do início do canal aí tá ligado, que os vídeos da XT, ó O início do canal começou assim E mano, o que que rola? Como vocês viu aí no vídeo anterior aí, que eu quase caí, mano Não vou perder nada, pode pá E vamos de início aí, ó, com um quebrão, mano Pega a visão Agora aqui nós vamos subir com o pé no banco Pera aí que ela deu uma puxada pro lado Subiu Desceu Só uma acelerada, mano, sério, louco Vai ter aquele embalozinho aí, ó Sem parar pra vocês Vamos ver aí, ó Vamos ver aí quanto tempo nós leva isso só no embalo Sem precisar engatar Tá no neutro Olha aí, ó Neutrão, moleque Tá acabando o embalo agora Um grauzinho aí, ó Bem simples, é que eu viajo Você vem rápido Aí você cala a moto, velho Deixa quase parando Pega a visão É ó, bem rápido Tá calada Aí, ó Parando De primeirinha, mano 20 km por hora Agora vamos colocar lá rápido de novo Segunda Terceira Agora aqui tem uma curva, mano Quarta Quinta Sexta A roda parou Ah, mano Os treinadores aqui é desse jeito, velho Devagarzinho, vai aprendendo, saca? Para a humanidade